Andar, sai da minha frente que eu quero passar O samba está animado, o que eu quero é sambar Este samba que me maracatu Samba de preto, sério, samba de preto, tu Parando na sua cara, seu presente de aniversário é dia Não vai ser bala, é que tudo nunca para Você sabe que o cara, cara, no corpo na vela Essa bitch é fada, tá parando na sua cara Seu presente de aniversário é dia, 4, vai ser bala É que o Hugo nunca para, para Você sabe que o cara, cara, no corpo na vela Essa bitch é fada, essa bitch é fada Esse tá falando grana e esse cara fala Fala um money crack, manda ver se volta pra merda da creche Nossa cara tá apontando a tete Quebrando em copa, creme, crack Minha música viciando o Eagle Crap Não conheço essa bitch, que essa é minha bitch Que se foda, eu falo mesmo, fã de bitch Esse cara quer meu vídeo, depois eu tô fixo Minha música viciando o Eagle Crap Minha música viciando o Eagle Crap Minha música viciando Sai da minha cabeça, que quero passar Hoje o samba, está animado Muito que gobe é samba Esse samba que mexe no Maracatu Samba de preto veio, o samba de preto tudo Mas que... Parando na sua cara, seu presente de aniversário é dia Fado vai ser bala, fado vai ser bala, nunca para, cê sabe que é um cara, cara, no campo na fala, nessa bitch é fada, fada, fada falando na sua cara, seu presente de aniversário é dia, fado vai ser bala, é que o Hugo nunca para, cê sabe que é um cara, cara, no campo na fala, nessa bitch é fada, fada, fada Samba, preto, sério, seu de 40uko, machina, tá